O cômodo foi revelado pelo humorista GK, que ficou hospedada na casa da cantora na noite da última segunda-feira. Nos seus stories no Instagram, GK fez um verdadeiro tour pela residência e acabou encontrando o quarto. É, cada um usa as armas que tem. Enquanto Larissa Manoela leva os namorados para a Disney, a Anitta leva os seus para outro tipo de diversão temática. Mas eu não estou surpreso pela Anitta ter um quarto erótico em sua casa. Surpresa seria se ela tivesse mesmo uma biblioteca. No Marrocos, estátuas de peixes em formato de pênis causam revolta. Os moradores da cidade de Média alegam que as figuras são pornográficas. Os apelos foram atendidos pela prefeitura, que começou a demolir as obras na semana passada. Na verdade, a reclamação não é nem pelo formato das esculturas, mas sim pelo fato de que, para os moradores, o dinheiro gasto nelas devia ser empregado em coisas mais importantes. Ou seja, os cidadãos de Média consideram as pirocas gigantes na rua uma grande sacanagem. Para eles, já é suficiente a trolha que o poder público lhe soca no rabo. Carro da equipe de Jack Chan sofre desclassificação nas 24 horas de Le Mans por causa de um celular. Enquanto pilotava um carro da Jack Chan DC Racing, piloto francês Gabriel Aubry fez ligação com o telefone móvel para a equipe durante a corrida e se encontrou com um membro do time para arrumar o carro que sofreu problema elétrico. Esse membro da equipe teria fornecido um componente que ajudou no reparo do carro, algo que é proibido pelo regulamento da prova, que diz que os pilotos só podem receber ajuda verbal. O duro é saber que pilotos só podem receber a tal da ajuda verbal. Ou seja, se os pilotos estão liberados apenas para ouvir um blá 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 inútil, é muito mais fácil instalar um toca-fitas nos carros para eles escutarem a voz do Brasil. Aliás, nesse contexto, um pastor evangélico seria mais útil que um mecânico. Talvez aí esteja uma possibilidade de carreira para Flor de Lis. E o Jack Chan, coitado, não pode nem falar que a culpa não é dele, que foi um mal entendido, que na verdade a responsabilidade é de outro, pois quem acompanha a carreira do ator sabe perfeitamente que Jack Chan não usa dublê. Angélica volta a defender o uso do vibrador. Segundo a cantora, barra apresentadora, barra mulher do Luciano Huck, vibrador é vida. A afirmação foi feita em entrevista ao jornal O Globo, depois dela já ter defendido o uso do adereço em um vídeo no YouTube com Sabrina Sato. Angélica ainda disse que é preciso falar mais desses assuntos. Olha, é compreensível a situação da Angélica, afinal uma mulher que é casada com o Luciano Huck e escalada só para fazer programa merda na Globo, precisa de um consolo. Se é que vocês me entendem. Se bem que tendo o Luciano Huck em casa fica fácil, é só pedir para ele meter o nariz lá, dar umas cafungadas e a magia acaba acontecendo. Aliás, se isso é o que realmente acontece na casa dos Huck, acabaria consagrando o Luciano como um grande canivete suíço multifunções. Mostraria que com ele, Angélica não tem dificuldades em atingir o orgasmo e nem sofre de prisão de ventre. Afinal, Luciano Huck é um baita de um purgante. E falando no Luciano Huck, ele indicou que pode concorrer à presidência em 2022. Questionado se participaria ou não do pleito, o Huck respondeu, estou aqui. A afirmação foi em videoconferência nesta segunda-feira. Huck disse que pretende mobilizar, liderar e fomentar uma geração. O empresário destacou a importância de se assumir um papel de protagonismo no debate sobre transformações ambientais, econômicas e sociais. Bom, a gente já sabe que se o Huck for presidente, qual será o programa habitacional? Depois do Minha Casa Minha Vida e do Casa Verde Amarelo, será a vez do Lar Doce Lar. O chato vai ser só os pré-requisitos para ser beneficiário do programa. Coisas como ir num palco fazer cosplay do Roberto Carlos, equilibrar um prato na testa ou montar uma torre de tijolos em cinco minutos. E o ex-presidente Fernando Collors de Melo postou foto na praia bebendo a poupança confiscada de alguém. No sábado, Collor postou em seu Twitter uma foto com a legenda Sábado aproveitando as belezas naturais da minha querida Lagoas. Na imagem, o ex-presidente apareceu sem camisa e tomando uma Skol. Só que a foto não desceu redondo entre os usuários da internet. Um deles chamou a atenção dizendo o seguinte Eu não acredito que esse FDP roubou o dinheiro do meu pai e do meu avô para beber Skol. É o que a gente pode perceber é que Collor escolhe cerveja do mesmo jeito que escolhe ministra da economia. Sim, porque a Skol é a Zélia Cardoso de Melo das cervejas. Em soça, ruim de engolir e só dá dor de cabeça. Mas enfim, Collor revela ter gosto simples. Cerveja ele toma Skol, carro ele prefere Fiat Elba e pra comer carne de bode. Ah não, não, não. Bode o Collor até gosta, mas não pra comer. Segundo a ex-mulher dele, Bode o Collor usa pra sacrificar nos rituais da casa da Dinda. Moradores do Paraná estão recebendo pacotes de sementes como brindes de produtos comprados pela internet ou até mesmo sem a realização de qualquer encomenda. Segundo a nota da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Estado, os pacotes serão recolhidos e encaminhados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Outros casos também aconteceram pelo Brasil. A princípio, chegou-se a cogitar que se tratava de bioterrorismo, algo como o Antrax no início dos anos 2000. Mas depois foi confirmado que as sementes podem apenas ser danosas para a agricultura. Todo mundo esperando algum vírus mortal e nos envelopes tem apenas erva daninha. Convenhamos que essa não é a primeira vez que a China não entrega aquilo que é esperado dela. Quem frequenta pastelaria sabe muito bem como é que é essa experiência. Você sempre espera comer um pastel de frango e acaba recebendo mesmo um de pombo. Aliás, receber os envelopes junto com uma encomenda é exatamente igual comer numa pastelaria chinesa. Você sempre sai com algo a mais do que comprou, pois junto com pastel, vende brinde uma baita caganeira. Por falar em pastel, em Goiás, jovem é suspeita de matar namorado com agulha de narguile durante discussão por causa de pastel de feira. O caso teria acontecido em Aparecida de Goiânia. Em depoimento, Nicole Maria, de 19 anos, disse que atingiu o namorado Adailton Gomes, de 24, ao se defender de uma agressão. O delegado Eduardo Rodovalho, que investiga o caso, disse que a vítima tinha uma pequena perfuração no peito esquerdo, o que teria sido causada pela agulha. Sério, quem precisa de bioterrorismo com sementes quando outra coisa comumente feita por chineses, o pastel, se mostra muito mais letal. É claro que para resultar em morte, essa combinação precisa de outros dois fatores. Uma agulha de narguile e a merda na cabeça dos envolvidos. Segundo o delegado, a relação era muito imatura. É sério isso, delegado? Se o senhor não falasse, eu nem teria reparado. Afinal, isso é algo que a gente vê todo dia. Coisa mais normal do mundo é matar alguém por causa de um pastel. A mãe de Adailton, claro, disse que quer justiça. Em entrevista ao G1, ela pediu a prisão da namorada do filho. O interessante é que a frase usada por ela pode muito bem ser reaproveitada por Nicole para tentar explicar o que motivou a briga por causa do pastel. Disse a mãe da vítima, tirou um pedaço de mim. Cantor Luciano, da dupla com Zezé de Camargo, se prepara para um projeto solo. A partir do dia 16 do mês que vem, ele lança um disco gospel. Segundo o cantor, a iniciativa atende a um pedido feito há 20 anos por sua mãe. Luciano também garantiu que o projeto solo não significa o distanciamento de Zezé de Camargo. De acordo com o cantor, os dois vão continuar trabalhando juntos depois da pandemia. E fontes revelam que depois que o Luciano decidiu cantar sozinho, o Marrone, da dupla com o Bruno, resolveu não ficar atrás. Tanto é que ele lançou duas músicas solos. Essa... Por falar no Marrone, o cantor tem mais de meio milhão de reais em dívidas, diz o SPC e o Serasa. De acordo com o site das entidades, Marrone possui pendências financeiras em diversos segmentos, inclusive cartão de crédito. No nome do cantor constam ainda um registro de inadimplência. E ele responde um processo por desfazer a sociedade em uma churrascaria de Goiânia. Alguns bens do cantor teriam sido penhorados, inclusive um jatinho. No entanto, o ex-sócio diz que o sertanejo transferiu a aeronave penhorada, o que é ilegal. Procurado pelo linguiça voador, a Marrone gravou um depoimento exclusivo. Ouça agora. Esse foi o Marrone dando sua versão da história. E no caso do jatinho, tinha outro jeito pro Marrone não ter que se desfazer da aeronave com a penhora. Em vez de passar pro nome de outro, era só ele ir dar uma banda com o avião pilotando. Aí ele cairia com o jatinho igual fez com o helicóptero aquela vez, o avião ia deixar de ser um ativo interessante pra penhora. E ele ainda ia poder ganhar uma grana vendendo as peças pra algum ferro velho. No Mato Grosso, o preso é flagrado com oito celulares, carregadores, cabos e chips dentro do rabo. Toda essa aparelhagem foi encontrada durante revista na penitenciária Oswaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, a 503 quilômetros de Cuiabá. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o detento expeliu os objetos sozinho e não precisou de atendimento médico. Puta merda, isso não é um cu, é a rua 24 de maio numa sexta-feira às 5 da tarde. E há relatos que saiu lá de dentro também uma mulher gritando Chip da Tim, da Clávida, oi! Além de abastecido, o cara se mostra à frente do seu tempo. Enquanto as outras pessoas, quando vão cagar, dizem que vão passar um fax, ele fala que vai mandar um zap. Mas curta e grosso, o melhor comentário a respeito dessa notícia é o seguinte. Esse cara é um baita cuzão. E aqui termina mais uma edição do Linguiça Voadora.